Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aí novamente para o nosso História em Gotas. Desde 1894, os militares estavam fora do poder. Como seria o governo de Marechal Hermes entre 1910 e 1914? Vamos à aula de hoje? Não era comum uma eleição tão disputada. Gozando de grande prestígio desde a sua brilhante participação na Conferência Internacional de Haia de 1907, Rui Barbosa se apresenta como opção civil para enfrentar a candidatura do militar Marechal Hermes da Fonseca. Do lado de Hermes estava o presidente da República, Nilo Peçanha, que assumir após a morte de Afonso Pena, além do partido republicano rio-grandense. Seguindo a linha de guardião da ordem, o governo de Hermes destacaria por aquilo que ficaria conhecido como Política das Salvações ou o salvacionismo. Tal política foi marcada por intervenções nos estados, cujo objetivo era renovar a política brasileira, que estava dominada por setores oligárquicos. A política de intervenções chega a tal ponto que, em 1912, a cidade de Salvador acaba sendo bombardeada sob ordem do coronel Sotero de Menezes. Isso acaba desencadeando uma crise no governo de Hermes. Ainda como marcas da instabilidade do governo do Marechal Hermes, o Exército Brasileiro é derrotado seguidas vezes em sua tentativa de sufocar um levante de fanáticos religiosos liderados por uma menina de 15 anos. Era a guerra do contra-Estado. Conflito em que pela primeira vez foi usado aviões de reconhecimento em combate. Nesse mesmo conflito morreu o nosso primeiro piloto militar. Ainda no governo de Hermes, podemos citar a sedição de Juazeiro, cidade considerada santa pelos fiéis da região. Grupos de fiéis e cangaceiros, liderados pelo padre Cícero Romão da Silva, resistiram à invasão da cidade por tropas oficiais. O confronto tinha como pano de fundo o fervor religioso, mas na verdade se caracterizava realmente por disputas políticas entre coronéis da região. Como vocês puderam perceber, a instabilidade foi a marca no governo de Marechal Hermes. Na cabeça das oligarquias, o erro que permitira a chegada de um militar ao poder não poderia repetir-se. Foi nesse contexto que, em 1913, representantes de São Paulo e Minas Gerais firmaram o Pacto de Ouro Fino. Por meio desse pacto, se viabilizaria efetivamente aquilo que ficou conhecido como política do café com leite. Enquanto isso, o cangaço dominava vastas áreas do interior brasileiro. Mas esse assunto fica para a nossa próxima aula. Ok, gente? Um grande abraço e até lá! Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião. Ok? Um grande abraço.